Ai socorro, meu pai amado Ai, bugou tudo Ai foi Os personagens Aê, aê, calma aí Quando aparecer tudo eu vou Tô esperando, né, aparecer tudo Aê Oi galera, beleza? Aqui quem fala Bringamos com isso E eu tô aqui com o Negado FF, né Negado FF Ô Negado FF, para Negado E aí mano, e aí manito Eu tô aqui com o Negado FF E hoje é bora gravar um vídeo aqui De Brock and Bones, eu já gravei aqui no canal Só que eu quero gravar de novo Então vamos lá Se mata boneco Ai, já quebrou a perna Já Tá pega Tá pega Tá pega Queimei 38,12 Queimei 38 Brock 78,73,2 Nossa Caraca Já tem 22 mil Já dá? Espera aí Você vai fazer uma coisa boa Galera Pra ganhar muito dinheiro Vai pra outro mapa não Não deixa aqui não Você vai fazer uma coisa boa Essa tem mil Eu já tenho 91 mil Ai, 28 Que Moço Saiu sangue de mim aqui Capri Que só bateu a cabeça Eu não entro em condição Nossa, olha Qual é Galera Faz muito tempo Que eu não gravo Os vídeos Meu pai amado Caramba Bacana É uma chata Meu Oxete 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 100 mil Tá, mas eu não vou comprar agora não Porque eu não tenho Só tenho 40 mil Então tá, bora Vamos pular, galera Galera Eu tenho que me matar Eu não aguento mais essa minha vida Vamos lá Aaaaaaah Aaaaaaah Psh, psh Ai, nossa Fica muito ruim Essa câmera Eu virei muito pouco Eu fui pro level 1, eu acho Mas eu vou, eu vou Não, meu Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Foi Meu filho da mãe Deixa eu ficar ozinho Topeiga Ai, você quebra muito o osso Pá Nossa, mano Quase 100 ossos É 100, é 100 Quase 100 ossos Nossa, imagina O corpo tem muitos ossos Mais de mil ossos O corpo tem Ah, mano Quebrou bastante osso Caraca 38 Nossa Quebrou a virilha Esse meu cara Quebrou a virilha, mano Ele bateu Ele caiu de perna aberta, mano Quebrou a virilha Ok, vamos lá Nossa Ok, vamos Rodei 67 mil E 78 De dinheiro De dinheiro Uhu Batei na pedra Ai, 59 Nossa, não dá pra ver nada Ficou tudo com blur aqui Galera, foi eu que coloquei blur Porque é muito pesado Tô brincando Vamos lá agora Tá perigado Eu vou cair mais Imagina Eu vou lá quebrou 100 ossos Eu não vou quebrar 100 ossos 85, 92 Ossos Quebrados E 22 E 22 Quase soltos Caraca Eu quebrei muito osso Você quebrou A cabeça 93 Tô quase pra 100 Tô quase pra 100 mil Quando eu chegar em 100 mil Eu irei ficar muito feliz Porque eu vou pra esse level Do pago Do negado Eu tenho que falar negado Mas não posso falar pago Quê? Ai, quebrei a p... E você quebrou a cabeça Você quebrou a... Você quebrou a... Você quebrou a bunda E aí... Você caiu de bunda pra cima, tio 100 mil Então bora lá Vou nesse... Oi Pronto Cheguei no mapa do negado FF Então vamos lá negado FF Negado FF Che... O negado FF Você acha a galerinha feia? Os seus em Cristo Ah, e também galera Se inscreve lá no canal do negado FF É muito legal lá Tem hora de divulgar o meu canal Vocês vão amar Até eu já tô escrito lá Até eu já comentei no vídeo dele Né, negado FF Inscreve lá no canal dele É muito da hora Tô divulgando o seu canal Você tem que divulgar o meu canal também lá E se não divulgou o meu canal Olá Ah, eu sei que vai ser um dos fãs Mas você tem que ir de pouco Já consegue Você tem 30 Não sei Consegue já Me divulga no canal aí Por favor Você divulga no canal Lá no seu canal Tô negado FF Quando você vai postar vídeo Ah, porque sempre é FF FF Mas também pode ser Ah, não, eu sou bem rápido Caraca Eu dei rápido Uhul Uuuuuh Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ah, Pamela Boris Que sabe quem é Pamela Pamela é o nome da sua mãe Não é o nome da mãe do Pega Ebra a cabeça Pega a cabeça Pega a cabeça Pega a cabeça Pega a tijó Ai, socorro, Deus Socorro, Deus Cadê você? Eu não sei Você tá aqui no meu mapa? Estou Estou aqui no seu jogo Lembra que eu te vi Cadê você? Fica aí, fica aí Fica aí Tô renascendo Cadê você? Pra falar com a galera Caraca, eu tenho aqui Você Spoh E aí, Spoh E aí, baby E aí, Spoh E aí, véi E aí, véi O socorro, não Bati a cabeça Nessa pedra Minha Não é mais Chapulê 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 Tá saindo Tá saindo O sangue Do meu cara Do meu cara Tá saindo O sangue Tá saindo O sangue Do meu cara Do meu cara Tá saindo O sangue Vou bater na árvore Batindo a perna na árvore Tá saindo O sangue Meu Deus Ok Quebrei oitenta Eu quebrei oitenta Ossos quebrados E trinta e um soltos Caraca, eu quebrei a perna Minha cabeça tá intacta Minha cabeça Deslocado Não tinha pergunta Tô brincando Vamos pular na terra dos Leões do rei leão Galera, quem viu o filme do rei leão, mano? É muito triste Não é, Pablo? Negado quer dizer, negado FF Né, negado FF? É bom mesmo, negado FF Eu tô voando Eu consigo voar Ai, bati a cabeça Eu consigo voar Ai, linda Oitenta Quarenta e oito ossos Deslocados E oitenta e dois quebrados É, minha cabeça rachou, mano Total de ossos quebrados Meus, ó Seiscentos e vinte e seis ossos quebrados, meu Quando, sabe quando você Quebra todos os ossos Você para, então? Me fala o total de ossos Que você quebrou nas contas Que dá contas Aí, deu o meu tecer Sempre e pouco Chapulete Pai, dá uma perninha O que? O que? Só pegou Eu entrei na pedra Você que se viu, mano Seiscentos e vinte e seis ossos quebrados Chapulete Chapulete Ai, meu Deus Baixa a cabeça Ai, quase Pega uma pé na cabeça Seiscentos e vinte e chão Quantos ossos eu quebrei? Quantos ossos eu quebrei, será? Vou olhar Você já tem sete mil? Você já foi pra outro level? Não Eu tenho oitenta e nove mil Você tem sete mil Você quer bem mais Você foi pra outro level Seu capivário, mole Eu não fui pra outro level Você pode me ver Eu tô lá em cima da tua Então vamos lá ver Vou ver Tô aqui esperando Seu Seu Ah, vai cagar Ah, eu sei que você foi pra outro level Você foi Você me traiu, papo Você falou que eu não ir Porque você não ir Aí, ó Agora eu tô aqui Cai, né? Vou cair Não, agora sim Agora eu vou ver o level que você tá Eu vou ver aí Porque dá pra ver no jogo Me dá isso daí Quando você vai me dar de cair Me dá isso daí Seu capivário Me dá isso Tá bom Calma aí Calma aí Eu tenho aí mapas Vai, coloca em mapas Ó, aqui Ó, aqui Mas aqui, ó Eu tô no tente Beijinho Olha Eu tô lá no quadro Para o mundo dos níveis Não adote-me Traíra Eu sou um traíra Eu sou um traíra Eu vou matar ele, galera Eu vou arrancar a barriga dele Arranquei Arranquei uma teta Agora eu vou arrancar a barriga dele Olha a perna Bati bem no negócio da cama Eu tô morto no piupe E se rima, camaslei Então, brincando Viu, galera Se rima Esse bicho do mato aqui Não sabe, não Né, bicho do mato? Bicho do mato? Bicho do mato? O bicho do mato me matou Ai, mano Ainda é muito doida, hein? Pá Quebrei a coluna O que foi? Vou ver se você vai renascendo O meu negócio aqui Bora ver se você vai renascendo Olha aí Olha aí Olha aí Eu não sei como eu vou botar produtos Espera Se eu comprar esse mato Eu vou botar produtos A neve Vai só pra você ver Aqui, ó Eu odeio você Eu te odeio Você é uma vergonha Pros minhas Do Naruto Pô, tem um filme mó legal no TikTok, mano Tipo, o cara tava vindo Nossa, o funcionador Deixa eu te falar sério Eu não vim com o funcionador Ele tá ligado Ele sequestrou A menina Agora ele queria mais Ele ia pra mim A menina A menina A fonte Ele vai ligar Ele vai ligar O menino Pó Ele vem na fuda Dele, mano Foi muito engraçado Pô, que você tá aqui Olha aí, seu filho da mãe Já tem quantos dinheiros? Ou, tem Cento trinta e dois Mil Isso Duzentos trinta e nove Só você consegue Por quê, criatura? Eu sou o craque Desse dinheiro É nada Eu Eu já serei Eu que já serei Eu que já serei Eu também Acaba de se achar, moleque Tá assim Não pode se achar No mundo dos deuses Dos ninjas Dos ninjas Não pode Pá, bora Então, galera Foi isso o vídeo Se vocês querem Partidores Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Nas notificações E é isso Eu segui Bora E falou Dá tchau, negado E, gente O negado vai fazer Um dia de Free Fire Tchau